Pronto para a maior atração da noite? Então vamos preparar o prato principal da sua ceia. Peru manteiga e ervas assado, servido com seu próprio molho. Ingredientes Um peru sadia manteiga e ervas Duas cenouras cortadas em pedaços Duas cebolas cortadas em pedaços Quatro talos de salsão cortados em pedaços Três dentes de alho amassados Duas folhas de louro Uma colher de café de pimenta do reino branca inteira Um litro de caldo de galinha Meia xícara de vinagre de maçã Uma colher de sopa de manteiga Uma colher de sopa de extrato de tomate Sal a gosto Modo de preparo Pré-aqueça o forno na temperatura média alta, 200 graus, por 15 minutos. Junte as extremidades das coxas do peru E amarre-as com barbante para uso culinário Coloque a cenoura, a cebola, o salsão, o alho, o louro e a pimenta Junte o caldo e o vinagre Cubra com papel alumínio, vedando bem E asse por cerca de uma hora Aumente a temperatura do forno ao máximo Retire o papel alumínio E volte ao forno por mais uma hora e 30 minutos em média Ou até dourar Regue a cada 20 minutos com o próprio molho da assadeira Para ter um dourado brilhante e uma casquinha saborosa Deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar Para o molho Coe o caldo numa peneira fina Se a assadeira estiver seca, junte um pouco de água ou caldo de galinha Leve ao fogo numa panelinha Junte a manteiga, o extrato de tomate e acerte o sal Sirva o peru com um molho à parte Esta receita rende 8 porções Junte a manteiga, o extrato de tomate e acerte o sal